A suspeita é que ele estaria participando de um racha. O motorista Rafael tinha vários antecedentes por prática de racha. Pelas imagens, é possível perceber que o carro totalmente fora de controle estava bem acima do limite. Caralho, olha o tamanho do bitrem, dá um grau. Rapaz, demorou para chegar aqui essa carreta. Isso é uma carreta padrão normal, isso é uma carreta padrão bitrem. Leve, hein? Preciso de um 11.3, daqui é lá para puxar. Demorou duas horas de batata e da franca. Essa bigorna de carro também é um mecânico. Cara, mas tem um motor bom, cara. É que o trem é uma desgraça de ruim. Tinha que botar assim. Não tem lockdown que segura esses caras para comer, não, ó. Já é o quarto dele, ó. Fez caminhada a semana inteira, chega aqui, come oito misto quente e toma meio litro de Coca-Cola. Meio não, um litro e meio de Coca-Cola. Tinha café, né, cara? É. Tinha café. Sei. Oi, cachorro. É, que coisa linda. Por que você está rameleando assim, hein? Para vender, para não vender isso aqui. Nós vem. Ô, trouxe o carregador. Ah, trouxe o meu carregador? O carregador já é meu, né? Nossa, o carregador já pagou. O Marcelo, você tem aquele carregadorzinho velho que você falou que não emprestar? Tem. Não, você vai, se eu tiver sem, você fica com ele aí. Você não falou que tinha comprado o outro, caralho? O pai, você não voltou. Mas como é que funciona isso? Ele te vende o carregador e fica o carregador, é assim. Eu não encontrei ele. Ele ainda fala que eu sou caloteiro, né? Que eu que não pago. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora tem uns aí que pode falar muita coisa, né? A gente vai ficar lá do carro. Não, não. Não, não. Não, não. Bom, estamos aqui para fazer um reparo no avião do Diego. Usando aqui o material apropriado. Isso aqui é o que? Uma perota ou é um iper rosa? Isso aí é... não sei. O outro lado pode parafusar? Pode maravilar para o outro lado. Ele arrancou da árvore que estava ali. O cara vai ficar bom. Olha isso, o tamanho do arrombamento. Parecendo ele arrombado. Olha isso, cara, perfeição. Deixa eu ver? Tá bom. Nossa, nem parece que agora ele é um... Invertado. Tem madeira de lei no avião. O problema... Diego, o que que precisou fazer nesse avião aí? O que precisa fazer? Vamos trocar a extensão. Vamos lá. Vamos lá, mano. Nossa, o Cielo do Beráva. Vamos, mano. Mais. Boa. Bem amigos da Ré de Globo. Falamos ao vivo de Franca. Piloto... Rafael Baranese. Franca, São Paulo. Seguiu. No, não. Música Ai, Jesus Não, e a guinissão está com 35 graus Não, está não, está com 25 graus Ah, cabeça 25 graus, pô, isso que eu fiquei com medo do Black Piano torar o pau Ah, ele é meio queimação É, ele é bem, bem Três tanques no Tarky Homes Exato Não, e está com escape de DL-111 Um pouquinho está segurando o motor Japonês, põe o celular um pouquinho mais longe da sua cara aí Porque eu só estou enxergando o seu nariz Nossa O que a linguaruda está falando aí? O que? Ah, o cara está filmando Depois vai aparecendo no Tiquito É Depois vai aparecendo no Tiquito Eu já pedi Eco Enquilhar Vamos lá. Vamos lá. Não tenho grana. Hein? Não tenho grana, moço. Vou fazer uma carreta gigante. Vai aí, Black. Talherzinho? Alguém aceita um talher? Vai. Silêncio, silêncio. Minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença do inimigo. Olha lá o servo, nossa, o servo estava ruim, aí para ficar mais legal, aí você deixou o motor apagar. Não, eu cortei porque eu fiquei com medo de dar, sei lá, não, mas foi bom, deu mais emoção, tipo assim, ele vai ganhar, não sei quantos mil visualizações, deu mais emoção, olha lá, beleza. Bom, o servo do profundo aí parou, aí para concluir a batida da laje e ele mata o motor na cabeceira com um vento de cento e... Agora, nunca aconteceu, eu fiquei com medo de dar pano de rádio, sei lá, mas entre mortos e feridos, foi um pouso bem sucedido. Não, foi bom, o puxa-frango ali, então uma hora dessa ele borrou a lata. A lata, mexe o helerão, aí ó, virou um carrinho de fricção, ó. Vamos lá para o servo para nós ver? É um probleminha aqui, hein, japonês, no primeiro voo. O que você tem a falar sobre o servo 7955, ô gordinho? É bom para caralho, cara, está aguentando. Está, né? E ele já estava quebrado já, já estava fazendo barulho. Estava ou não estava, Piel? É, a engrenagem estava solta. Não, pergunta para o Piel, eu falei, cara, esse servo está quebrado, ele fez assim, fazia, crac, 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 já estava quebrando já. Nossa, meu Deus do céu, gordinho. Vamos abrir ele para nós ver, cara. São, são muitas emoções. Aí, Natan, ó, estamos te ensinando aqui como é que você faz para apertar a hélice, viu? É assim, essa criança aqui, ó, conseguiu apertar certinho, deu aperto, ó, está vendo? Sem folga, ó, é assim que aperta, viu? E aí, Natan, ó, está quebrado, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.